E menos da metade dos voluntários que estão fazendo parte dos testes da vacina do Instituto Butantan, junto com o laboratório chinês Sinovac, tomou a segunda dose. Os números foram apresentados pelo presidente do Butantan, então a gente vai conferir agora os detalhes dos resultados preliminares do estudo da Coronavac no Brasil. São quase 9 mil profissionais da saúde voluntários. Eles tomaram 12 mil doses da vacina ou de placebo. Nem todo mundo tomou a segunda dose ainda. As reações mais comuns entre os participantes do estudo após a primeira dose foram dor no local da aplicação e dor de cabeça. Na segunda dose, as reações adversas mais comuns foram dor no local da aplicação, dor de cabeça e fadiga. Febre baixa foi registrada em apenas 0,1% dos participantes e não há nenhum relato de reação adversa grave à vacina até o momento.